Bom, vamos conversar com o secretário municipal de saúde, Luiz Eduardo Salomão. Luiz Eduardo, na manhã de hoje, uma fila maior do que o previsto se formou em virtude da vacinação e das pessoas com comorbidades. Foi feita uma repescagem, havia 200 doses e quase o dobro de pessoas compareceu. O senhor esteve no local para resolver a situação. O que aconteceu de fato e o que ficou definido. Bom dia. Bom dia, Alberto Sanarelli. É um prazer estar aqui com você. Vou pedir licença a você e a todos os nossos internautas para me retirar a minha máscara, uma vez que estou sozinho aqui no ambiente. Sanarelli, realmente hoje nós abrimos uma repescagem, uma terceira repescagem, após duas etapas de datas distintas, agora no mês anterior, para a gente poder fazer comorbidades. Nós tínhamos uma reserva de 200 doses para esse comorbidade. Ontem foi muito bem divulgado, até por você também, pelo patrocínio online, que nos ajudou a divulgação, que hoje nós fazíamos essa repescagem das pessoas com comorbidades e doenças permanentes também de 59 a 18 anos. Dessa forma foi feita hoje na Policlínio. Chegamos cedo, distribuímos 200 senhas. Por quê? Só teríamos 200 doses do imunizante lá para poder fazer na população. doenças. Aconteceu que as pessoas realmente chegaram antes do horário previsto e foram mais de 200 pessoas. Aí nós tivemos uma formação de uma fila um pouco maior, cerca de 350 a 400 pessoas, porém só tínhamos 200 doses do imunizante hoje contra o Covid-19. Fizemos essas 200 doses nas pessoas, nos nossos cidadãos, cidadãs aqui de patrocínio, na nossa população. Foi um sucesso. Por que eu falo que foi um sucesso? Eu prefiro imunizar a nossa população com doses guardadas na geladeira do que deixar passar o tempo e o município receber mais doses para poder fazer uma parcela maior. Ou seja, melhor a dose, a gotinha de esperança no braço do cidadão do que guardada numa geladeira. Se você concorda comigo, eu acredito que sim, você também é um ser humano que tem a vocação de servir as pessoas. Então, isso é eu quem faço a programação. Foi feito dessa forma. Não gostaria de guardar a dose de imunizante nos freezers e sim colocar no braço da população. Então, por esse motivo, abrimos hoje a terceira data, terceira data da repescagem das comorbidades, só que tínhamos só 200 doses do imunizante aqui no município. Secretário, naturalmente essas pessoas que não puderam ser imunizadas hoje terão uma nova data. Sim, nós estamos fazendo agora o levantamento de quantas pessoas ainda, o resto. Nós acreditamos que restam mais de 400 pessoas a serem imunizadas por comorbidades no município. Informamos a nossa gerência regional e também a Secretaria Estadual de Saúde para poder enviar doses para esse grupo prioritário. Nós temos que lembrar e ter responsabilidade, Sanaré, que nós temos ou estamos em caminho de doses para determinados grupos. Nós aqui em Patrocínio tínhamos cadastrados, e como referência a nível central do estado, 2.700 pessoas com comorbidades. Na verdade, nós já imunizamos mais de 4.800 pessoas, ou seja, um número muito maior daquilo que a estatística estadual, através do IBGE, através da Secretaria Estadual de Saúde, tinha. Nós vacinamos 2.100 pessoas a mais. Secretário, então, ou há uma defassagem, que eu acredito que seja, esses números do IBGE, porque eu acredito que a população de patrocínio é muito maior que 92 mil pessoas, ou um número maior de pessoas usou de má-fé para se vacinar. Eu prefiro acreditar que há um erro nos números do IBGE, porque na minha avaliação, a população de patrocínio é bem superior a 100 mil pessoas. Você ouviu a minha pergunta? Ouvi. Sanaré, com a máxima absoluta certeza, nós temos mais de 100 mil pessoas residentes em patrocínio hoje. Os números do IBGE, infelizmente, são de 10 anos atrás, 12 anos atrás, desculpa, 12 anos atrás, e eu tenho certeza que nós temos mais de 100 mil pessoas hoje, moradores, aqui em patrocínio. Isso está nos mostrando a cada dia, a cada fase que nós vamos avançando, por idade, ou por prioridade, da imunização do Covid-19, esses números realmente extrapolam e muito a nossa expectativa e a expectativa do IBGE naquele grupo alvo de pessoas. Então, com certeza, nós temos mais de 100 mil pessoas hoje residentes em patrocínio. Secretário, no início da semana foi feita a vacinação de pessoas de 58 e 59 anos. E, de acordo com os últimos óbitos divulgados, inclusive pelas funerárias e divulgados pelo patrocínio online, a gente nota que a maioria dos óbitos foi de pessoas entre essa faixa etária, de 45 a 59 anos, né? Porque acima de 60, todos já foram imunizados e houve uma queda realmente sensível no número de óbitos das pessoas que foram imunizadas. Prova que, realmente, a vacina tem a sua eficácia e tem o seu valor. Agora, secretária, a pergunta é o seguinte. Foram vacinados em 59 e 58. E, hoje mesmo, duas senhoras, nesse público-alvo aí, acima de 50 anos, faleceram. Inclusive, as notas estão aí para quem quiser ver no patrocínio online. Essa vacinação decrescente, qual que é a previsão dela acontecer? Primeiramente, Sanarela, eu queria sensibilizar com essas 200 vítimas desse vírus, que eu costumo dizer que é um vírus maldito, que vem realmente acometendo as pessoas, vem tirando a vida das pessoas, os nossos cidadãos aqui de patrocínio da nossa população. Então, foram 200 vítimas dele, 200 famílias chorando, realmente, a perda do meio adquirido. Esses dias, agora, eu acompanhei nas redes sociais um vídeo que ali mostrava a foto de cada uma dessas vítimas que foram acometidas por essa terrível doença, que é o Covid-19. E, realmente, a gente sensibiliza, a gente fica com o coração realmente chorando em lágrimas, porque, antes de ser secretário, eu sou um filho, eu sou um pai, eu tenho os meus sentimentos, eu tenho a minha consideração e o amor ao próximo. Tenho compaixão aos nossos irmãos que aqui nesse mundo vivem. Então, a gente fica chateado, realmente, porque, infelizmente, é um vírus que veio aí, mostrou para a gente que nós somos tão pequenos perante Deus, vamos dizer assim, porque, realmente, nos afastou do nosso ciclo familiar e está, assim, levando pessoas à óbito que a gente fica extremamente entristecido. Mas a vacinação aqui, patrocínio, Alberto, ela é um pouco diferente. Você pode acompanhar nos outros municípios da nossa região. Nós fomos o primeiro município a fazer professores da rede municipal e também particulares da região. Fizemos os nossos amiguinhos portadores da Síndrome de Dau, o primeiro da cidade de Minas Gerais, com a notícia aí até em sites do próprio estado e também aqui no patrocínio online. A gente agradece muito isso, o reconhecimento do trabalho de toda a equipe. Mas nós temos a consciência que precisamos avançar ainda mais para poder, realmente, imunizar toda a nossa comunidade. Gostaria de hoje estar só com 34 mil pessoas imunizadas com primeira e segunda dose juntos aqui em patrocínio, não. Eu queria, Thalera, realmente com a totalidade aí, que a expectativa do próprio IBGE, a gente acha que é um pouco mais, mas que é de 70 a 75 mil pessoas que vão ser imunizadas em patrocínio. A gente gostaria já de ter imunizado todos, mas não depende da gente. Nós dependemos do governo federal, do estado de Minas Gerais, encaminhar doses ao município. O prefeito Teiró já correu atraso junto à Frente Nacional dos Prefeitos para poder comprar imunizantes, mas, infelizmente, o Ministério da Saúde não autoriza essa compra nesse momento. Uma, porque os laboratórios também que produzem os imunizantes não têm quantidade de doses para nos vender e nos enviar também, mas nós estamos seguindo avançando. Da nossa forma, com responsabilidade, realmente com a forma organizada, fazendo agora, através da nota técnica do Ministério da Saúde, as prioridades, com as idades aí, simultaneamente, as duas, como nós fizemos 59 e 58 anos essa semana. Amanhã, já vamos imunizar os nossos professores da rede estadual de ensino. Todos aqueles profissionais que, dentro do ambiente escolar, eles trabalham ali até as nossas queridas cantilheiras, auxiliares de serviços gerais, também o administrativo, nós iremos imunizar aqui em patrocínio amanhã. Saindo na frente, mais uma vez, o município de patrocínio mostra que nós temos responsabilidade e, o principal, que eu costumo dizer muito e converso muito isso com a minha equipe, nós temos um atendimento humanizado à nossa população, um atendimento diferenciado a toda a nossa população, Sanário. Então, secretário, amanhã, professores, já tem um horário específico? Quantos professores da rede estadual serão imunizados nesta sexta-feira? Nós já conversamos essa semana, essa semana eu tive reunião quase todos os dias com a professora Luzia, que é a nossa sobretendente em ensino aqui em patrocínio. Nós já estamos de posse das listas com os nomes de cada professor que lá vai ser utilizado. Lembrando que esses professores têm que estar na lista e caminhada pela sobretendência, se não tiver, não vacina, porque tem que ter realmente um vínculo empregatício com a escola, um vínculo empregatício com o Estado. É dessa forma que a gente faz a seleção e a organização de todo o trabalho. Ela tem aproximadamente mil pessoas a serem imunizadas amanhã aqui dos servidores do Estado do ensino de educação. Acreditamos aí que dentro dessas mil temos algumas pessoas que já foram imunizadas ou por comorbidades, ou mesmo por idade, de uma outra faixa, de uma outra ação de imunização aqui. Então, amanhã nós acreditamos que vai ser de 600 a 900 pessoas. que vai fazer aí a imunização. Estamos preparados para receber todos lá na Policlínica a partir das 13 horas da tarde até as 17 horas. Nós vamos fazer de forma não drive-thru, de forma a pé mesmo, ali ao fundo da Policlínica. Estamos aguardando todos os nossos professores, que é tão importante para nós também, quanto os professores da rede municipal, da rede particular de ensino, porque nós sabemos, se não fossem os nossos professores, o meu professor, o seu professor Alberto, lá quando nós éramos crianças, hoje não estaríamos aqui contribuindo com o avanço mesmo da nossa cidade, vamos dizer assim. A formação do nosso caráter, a base da formação do nosso caráter é dos nossos professores. Eu tive tantos professores durante a minha vida, continuo tendo ainda professor, sou professor, dei aula aqui no Prisma por muito tempo, lá no Colégio Prisma, com o professor Tacão e toda a equipe. Então, eu considero muito essa classe de profissionais, realmente é um exemplo para nós. nós temos que tirar o chapéu para eles, sempre que nós tivemos a oportunidade aí, porque é uma classe de profissionais diferenciada que nos ajuda e muito, porque a educação é o caminho que nós temos, né? Secretário, essas doses já estão disponíveis? E o governo anunciou, está até aqui no Patrocínio Online também, que o novo lote de imunizantes reforça o esquema vacinal contra a Covid do Estado. Esse novo lote que foi anunciado hoje, 362 mil vacinas, quase 363 mil, parte delas virá para o Patrocínio. O que o Patrocínio está recebendo? A primeira pergunta seria o seguinte, já tem essas vacinas disponíveis para amanhã? Segunda pergunta, esse novo lote que está chegando aí hoje, é de 360 mil doses para o Estado? Quantas virão para o Patrocínio e elas darão sequência ao cronograma de vacinação? São duas perguntas aqui. Sim, a primeira pergunta. Nós ainda não... Desculpa. Nós temos dose para todos os nossos professores e trabalhadores do ensino aqui no município do Estado. Todos. Nós garantimos dose para todo mundo amanhã na policlínica a partir das 13 horas. Então, essa aí, nós não iríamos ter a irresponsabilidade, vamos dizer assim, de abrir uma ação sem ter dose para todo mundo. Pelo contrário, nós estamos abrindo a ação tendo dose de segurança que nós vamos poder imunizar todos os profissionais do ambiente escolar estadual. Então, não fazemos de forma diferente. Uma porquê? Se eu não tivesse dose suficiente para todos, o que eu iria fazer, Sanaré? Eu teria dividido por escola ou teria dividido por baixas etárias de idade dentro dos professores também? Mas não, temos a segurança e termos dose suficiente para todos, por isso que nós abrimos para todos. Em relação à 22ª remessa de doses que o Estado vai disponibilizar aos municípios, ainda não temos a informação da quantidade de doses que nós iremos receber, nem a data. geralmente acontece de última hora, o Estado sempre deixa para a última hora para informar. Um exemplo aconteceu essa semana, era 9 horas da manhã da última segunda-feira, recebemos o comunicado da Gerência Regional de Saúde que às 14 horas estariam disponibilizando uma remessa de doses. E assim foi feito. Organizamos o carro aqui, profissional de enfermagem que foi acompanhando o nosso carro para ir lá retirar os nossos disponibilizantes. Então, geralmente o Estado faz isso com a gente. Isso nos impede até de ter uma preparação para antecedência dos públicos altos que nós vamos abrir as faixas detalhes. Nós temos que sempre estar andando um passo à frente com a nossa equipe da atenção primária aqui no município. Então, já solicitamos que fizesse busca ativa de 57, 56 até 50 anos para podermos ter uma organização. Assim que o Estado libera dose, nós vamos avançando. Mas, infelizmente, eu tenho que informar a nossa população, bem dizer, de última hora, porque o Estado faz isso com o município, informa basicamente de última hora para a gente poder buscar um imunizante lá em Uberlândia. Secretário, eu agradeço pela disponibilidade, pela entrevista. Aproveito para agradecer também a equipe da assessoria de imprensa que está nos auxiliando nessa entrevista, da pessoa do secretário Elton, Macarrão, Alessandra, toda a equipe que está aí, em dizer que a assessoria de imprensa da Prefeitura está desempenhando muito bem a sua função e nos permitiu essa entrevista online até para a prevenção, né, secretário? Porque nós ainda não fomos vacinados. Até ouvimos o cidadão hoje falar no rádio que você foi vacinado, mas você não foi vacinado e nem o repórter aqui, né? Então, a gente teve essa preocupação de fazer essa entrevista online aí, justamente para nos preservarmos, né, infelizmente desse vírus aí que está cometendo e ceifando muitas vidas. Obrigado, secretário. Alberto, muito obrigado a você. Realmente, eu ainda não fui imunizado e respeito as pessoas que também não foram. Eu costumo dizer que eu prefiro a minha dose de vacina no idoso, uma pessoa que tem comorbidade, do que em mim mesmo, que estou um pouco mais jovem. Não sou muito jovem, mas eu ainda tenho a, como se diz, o sistema imunológico ativo, né? Eu não tenho nenhuma comorbidade, então eu prefiro a minha dose de vacina com uma pessoa que tenha comorbidade, ou mesmo o idoso, mesmo tendo o direito de fazer essa imunização em mim. Eu achei, não que seja ilegal, mas eu achei imoral, porque a gente tem que dar exemplo, né, para todos, e eu não cometi esse delito aí, vamos dizer assim, deixei a minha dose para o próximo, mostrando que realmente eu tenho amor e compaixão aos meus próximos. Então, mas eu te agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você. Você é sempre um parceiro de primeira hora, levando informação realmente verdadeira a nossa sociedade, levando informação com credibilidade, e uma informação que realmente consegue chegar às pessoas da forma segura, da forma verdadeira. Te agradeço muito por tudo que você tem feito para a saúde no município, acompanhando dia a dia a evolução da doença aqui, informando a população que não acabou a pandemia ainda, que estamos em período de alerta, que precisamos fazer a prevenção individual de cada um, que é o melhor remédio nesse momento, precisamos, sempre que possível, lavar as mãos, usar o álcool em gel, usar a máscara, que é muito importante, pedir licença a você para retirar a minha máscara, porque eu sou sozinho no ambiente agora, poderia falar com tranquilidade. Mas é importante a gente dizer que não se aglomerar, né, e então a prevenção é o melhor remédio. Estamos aí tentando, a todo custo, a todo momento, imunizar a nossa população de forma mais segura, de forma mais rápida, mas infelizmente nós estamos vendo aí que esse vírus não está brincando com vidas, ele não brinca com vidas, é um vírus maldito mesmo. E eu te agradeço a oportunidade de estar aqui com você, estar aqui passando essa mensagem à nossa comunidade, passando um pouco do nosso trabalho, que o trabalho também não é meu, é de uma equipe como um todo. Nós temos tantos profissionais envolvidos em tudo isso que está acontecendo, no pronto-socorro, na policlínica, nas nossas UBS. Então, o trabalho é de uma equipe como um todo, lá no Canil. Então, assim, a saúde, ela realmente, ela é feita para todos, mas eu não consigo fazer ela sozinho. Eu só faço saúde pública com excelência, com a equipe maravilhosa que eu tenho. Só vamos falar que é a melhor equipe desse mundo, porque nós temos profissionais aqui realmente comprometidos com o trabalho, comprometidos com o atendimento ao cidadão e um compromisso com a sociedade muito grande de dar o melhor atendimento. Agradeço muito, mais uma vez, a oportunidade de estar com você. Estou aberto aqui, quando precisar, nos chame, vamos conversando, as informações do Patrocínio Online, esse site realmente é um site visto, não só na região, mas também no país e tudo afora, e leva a nossa mensagem a todos do Patrocínio Online. Estamos à disposição de vocês. O que precisar da Secretaria Municipal de Saúde? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão ou também alguma indagação, estou aqui pronto para te responder, Sanarelo. Muito obrigado, secretário, pela entrevista e queira a Deus que, em breve, todos estejamos imunizados. Abraço. Abraço.